O Mobile Legends lançou um vídeo da próxima atualização que é exatamente o que vamos falar no vídeo de hoje. Tem três reworkes, temos o Leo Mordi, a Vexxana e o Faramis. Eu vou comentar sobre a questão desses visuais novos, sobre a questão de algumas novas jogabilidades, algumas de entantes, como era no caso do Leo Mordi, e também atualizações sobre a questão de visual de algumas coisas que vão mudar. Se você não viu esse vídeo ainda, o vídeo oficial no canal oficial do Mobile Legends vai estar aqui na descrição para você estar dando aquela conferida. A primeira coisa que eu já tenho para falar aqui é esse visual incrível das artes que criaram. O Mobile Legends ultimamente está investindo muito nessa questão de artes visuais 3D e isso me deixa muito alegre, porque querendo ou não, traz um nível para o jogo algo diferente e isso também pode ajudar na melhora de cenário do game, como a área de fundo dos personagens, movimentação dos personagens, chegando até o ponto de realmente um dia chegar a um jogo realmente nível 3D realista, que é o que eu acredito que um dia vai se tornar, né? Eu já acompanho Mobile Legends desde o seu lançamento até os dias de hoje, então realmente mudou bastante coisa, a evolução em si gráfica foi melhorando bastante com o passar do tempo, eu acredito que sim, talvez o Mobile Legends um dia a jogabilidade seja realmente 3D, nível real mesmo, baseado em, tipo, pessoas realmente que tenham uma aparência física, textura de pele, tudo isso comece a aparecer no jogo. Então eu percebi aqui algumas coisas, tipo, essa parte inicial que vocês estão vendo aqui, que eu acredito que seja um começo de uma nova época, tá? Esse evento Neste, dessa parte, na verdade é a terceira fase, vai estar dando início a diversos outros eventos que eu acredito que vai começar no Mobile Legends, como novos modos, como eu já tenho falado aqui no canal, sobre um modo que você simplesmente vai poder criar seu próprio personagem, isso é bem da hora, você mesclar as habilidades dos personagens. A gente aqui já tá vendo o quê? A Vexxana, rapaziada. Na minha opinião, esse visual tá muito incrível, principalmente esses desenhos. Algumas pessoas não gostaram pela mudança do visual da Necromancer pra essa Vexxana, mas na minha opinião tá muito bonito, tá muito da hora. Sim, com certeza a história mudou, que é o que acontece nos eventos da Neste, né? Sempre muda as histórias dos personagens pra dar, principalmente na questão da mudança do visual. Aqui a gente tem um Faramis com seu novo visual, que na minha opinião tá muito top, rapaziada. Tá muito nível anime daqueles que todo mundo gosta de assistir. Possivelmente seria da hora o Mobile Legends lançar um anime com esses três personagens e eu queria ver que os vilões, eles fossem os principais, tá ligado? Não os Lightborns e tudo mais, tipo o Tigreal, o Lucardi. Eu queria que, por exemplo, fosse o Faramis, o Leomord e a Vexxana os principais, porque aqui tudo dá um indício que já poderia começar dessa parte daqui, né? Que, na minha opinião, os desenhos estão muito bons ou simplesmente lançar um mangá, que é o que acontece também no Mobile Legends, né? Agora, falando nisso, agora a gente vai falar sobre os rework dos personagens. A gente vê aqui, ó, a Vexxana no seu wallpaper inicial, que tá muito bonito, na minha opinião. Aqui vemos as mudanças das suas habilidades, o que mudou. Provavelmente você já deve saber o que mudou, aqui no canal mesmo já trouxe várias vezes esse rework. A primeira habilidade ficou incrível, na minha opinião. A segunda habilidade também. Só que o que aparenta aqui é que essa segunda habilidade da Renovada tá com a área menor do servidor avançado que, se eu não me engano, teve essa mudança. Também vemos aqui a questão da sua Ultimate, que, na minha opinião, é 100% melhor. Muitas pessoas que jogam com a Vexxana atual podem não gostar do visual, mas vão gostar da jogabilidade, que, na minha opinião, melhorou bastante. Vai deixar muito mais atrativa uma jogabilidade que chama muito mais atenção, podendo até chegar no nível de algo futuro muito melhor, como tipo meta, dependendo dos buffs. O problema é que eles estão dando muito nerf nela. Agora a gente vê o rework do Leon Mordi, que, na minha opinião, foi um dos reworks mais rápidos da história. Simplesmente mudaram o visual, e a visual também das suas skills e tudo mais. Mas foram uns reworks muito simples, tá ligado? Só pra mudança de visual mesmo. Pra trazer qualidade ao personagem pra nova geração. Acho-se da hora. Acho. Foi um rework rápido? Foi bastante. Não vai atrapalhar em nada na jogabilidade, pois o personagem continua o mesmo, como você consegue observar o dash, a primeira habilidade. Agora você consegue ver que, quando ele pega o cavalo, agora ele tem uma movimentação diferente, ele simplesmente pula no cavalo. Agora a primeira habilidade também dá um salto. Só o que aqui no rework não mostrou a segunda habilidade com alta definição. Aqui temos o rework do Faramis, que, na minha opinião, é o que mais tá legal. Não em questão de dano, não em resistência, mas em questão visual mesmo do personagem. Tá muito bonito, como você consegue ver. A segunda skill dele, na verdade, é a segunda ou a primeira? Eu acho que é a primeira. Essa primeira skill dele tá com um efeito muito da hora. Novos efeitos também, de questão de utilização. Ou seja, a gente vai causar novos danos, coisas novas. Essa segunda habilidade tá lembrando muito a primeira habilidade da Valentina. Tá muito da hora e eu também queria entender aquela alma que ficou no chão. Futuramente, quando chegar no nosso servidor, eu faço um vídeo falando especialmente sobre cada rework. O que que mudou e o que que não mudou, o que que tá da hora e o que que não tá da hora, tá bom? A gente vê aqui também a mudança na Ultimate. Com essa mudança dessa Ultimate, ele pode se mover agora durante a Ultimate, trazendo muito mais vantagens pra utilização dele. Que vai ajudar muito na questão das TFs do seu time. É algo que, além do não, que é muito importante. Tirando isso, antes era muito ruim, né? Aqui a gente vê agora a atualização visual da Season, tá? Quando a Season atualizar, provavelmente vai ser quando chegar a essas atualizações. Aqui conseguimos ver como está o novo visual, o elo, o que ganharemos. Eu só não consigo entender direito quais são esses ícones novos, né? No caso, os baús também mudaram de ícone. Só que tem uns ícones que apareciam ali na barra que eu não sei direito o que é até o momento. Talvez sejam os próximos tickets. Midlane Minions ajustado. Novos ajustes nos Minions, isso é muito da hora. Eles estão causando, tipo, um efeito de gelo, né? Não entendi muito bem o que aconteceu. Jungle Lane Rules. Não entendi também o que isso quer dizer. Talvez com a chegada de novas informações fique melhor pra gente entender basicamente o que vai mudar. Porque só tem nome, não tá especificando o que vai mudar. Ah, entendi, entendi. A questão do farm do personagem basicamente não mudou em nada do que a gente consegue ver, né? Simplesmente ele limpou a wave do lado do side lane e o side que simplesmente ganhou o XP. Ajuste nos magos, que no caso são personagens que eu já trouxe aqui no canal. Que vão ter buffs e nerfs e tudo mais e alguns ajustes, tá bom? Então, sobre aquela questão da jungle, basicamente o que eu consegui entender foi isso. Que simplesmente você não vai mais, você que tá numa rota, pode deixar o jungle farmar e se o querendo ou não agora vai lhe ajudar. Porque não vai dar farm nenhuma a ele. Então, rapaziada, concluímos o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E dar aquele sininho das notificações. Liga ele aí. É nóis, rapaziada. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.